Este convívio é bom. Isto começou após o Covid. Nós durante o Covid tivemos muito isolados e também precisamos de conviver e distrair-nos. E depois também fazemos estes polvinhos que esta semana vamos começar a entregar. Vamos aos hospitais levar estes polvinhos. E é um trabalho que é feito com muito amor. Porquê que existe o mês dos afetos? É para nós também relembrarmos às pessoas num mês com várias atividades convosco, com os miúdos na escola, em vários locais. E estas senhoras têm sido aqui as mentoras deste projeto e têm-se dedicado muito a ele. Isto é uma equipa grande, mas é uma equipa que está aqui para servir e se tiverem um amigo que esteja mais isolado, puxem-no para vir cá passar um bocadinho connosco. É para distrair. É sempre bom e é para distrair.